Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. E aí apareceu diversos rumores de diversos narradores que podem estar aparecendo no jogo. E nessa semana, pessoal, apareceu um grande rumor, um rumor forte de que André Reni poderia estar aparecendo como um novo narrador do FIFA 19. Ele é o do narrador mais pedido pela comunidade brasileira de FIFA. Apesar de muitas pessoas não gostarem dele, por ele gritar demais, tentar passar tanta emoção, eu acho que poderia ser legal ele estar narrando o FIFA 19. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar de onde que tiramos essas informações pra vocês. E apesar de tudo apontar isso, eu vou tratar como um rumor, pessoal. Então lembrando, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Mesmo se você não gostar da informação, eu só estou passando ela a vocês. Então deixa o seu like aqui, velho. E não esqueça de se inscrever no canal pra você não perder as próximas informações que eu tenho pra trazer pra vocês de FIFA 19 até o seu lançamento. E vamos lá começar. Bom, pessoal, seria quando André Reni será o novo narrador brasileiro do FIFA 19? Bom, pessoal, apesar de muitas coisas apontarem isso, eu vou falar de onde que tiramos essas informações, eu pretendo tratar isso como um rumor. Mas existe uma grande possibilidade disso acontecer. Porque há mais de três meses atrás, eu praticamente já confirmei que o Thiago Leifert não será mais o narrador da franquia do FIFA. E que o jogo da Copa do Mundo da EA Sports será a sua última participação. Inclusive, ele gravou mais de 2.500 linhas de áudio pra incluir nessa DLC, é claro. E o Thiago Leifert mesmo que disse que seu contrato com a EA Sports iria até o jogo da Copa do Mundo. E que não seria renovado. Desde então desse pronunciamento do próprio narrador, já surgiu diversos rumores e possibilidades de novos narradores. É claro que nenhuma delas são descartáveis. E assim como podemos ter, sim, um novo narrador brasileiro, podemos também ficar sem nenhuma narração BR no FIFA 19. Assim como ocorreu já no FIFA 12, pessoal. E essa última semana, pessoal, é uma notícia dada por um dos líderes da comunidade de FIFA, que é o Matheus Gamer. Que ele costuma, sim, acertar quando solta rumores desse tipo. André Hennig poderia ser o novo possível narrador do FIFA 19. Ou seja, em uma entrevista que ele deu para o programa de plaga de Elie Oliveira, palavras dele foram as seguintes. Palavras do próprio André Hennig. Abre aspas. Que o convidaram para narrar um negócio de videogame e que pediram edições para comentar. Ou seja, pessoal, como já sabemos que o Pro Evolution Soccer da Konami está firme com o Milton Leite. E ele seguirá a frente da narração brasileira do jogo em muitos anos. Não tem como ter sido o PES que foi lá e convidou o narrador. Ou seja, o único que sobra é a EA Sports. Ou seja, em palavras do próprio narrador, a EA Sports foi atrás dele e o convidou para narrar o game. E seguir a frente da narração brasileira no FIFA 19, pessoal. Bom, de informações a acrescentar, não temos mais nada. Só esse pronunciamento do próprio narrador em entrevista ao programa de placa. Ou seja, com a chegada da Champions League no jogo da EA Sports. E o André Hennig, que narra todos os jogos da Champions League pelo seu canal, que é o Esporte Interativo. Cara, realmente seria uma combinação perfeita da narração do André Hennig com a Champions League e até o próprio The Journey. Cara, ia ser tudo sensacional, pessoal. E vocês sabem que o sistema de colocação de frases da EA Sports é espetacular. E tudo se encaixa, pessoal. O conteúdo é bem rico. E isso poderia deixar o narrador no game bem fiel como ele é na vida real. Como ele narra na televisão. Então, realmente seria uma combinação perfeita e seria uma grande sacada da EA Sports trazer o André Hennig como narrador brasileiro para o jogo. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu, pelo menos, curtiria bastante essa ideia de ter o André Hennig narrando o jogo da franquia. Apesar de muitas pessoas não aprovarem a narração dele. Mano, acho que combinaria sim com o jogo da EA Sports. Inclusive, eu até achei um vídeo do Arte Virtual. Onde eles juntaram um trecho do FIFA e juntaram com a narração do André Hennig. E eu vou mostrar aí para vocês, para vocês verem como é que fica, se é aprovado ou não, a possível narração do FIFA 19. Sinta só o que vem pela frente. Basel e Manchester City. Agora você acompanhando com a gente aqui no Esporte Interativo. Também no Esporte Interativo Plus. Enquanto as feras estão chegando, você já pode começar a mandar sua mensagem no Brasil inteiro. Hashtag Casa da Champions. O importante é a gente entrar no clima da partida, no clima do jogo. Vamos conferir as escalações. Vamos conferir os times. Começando, evidentemente, pelo time da casa. Começando pelo FC Basel. Oito vezes campeão suíço. E que duas vezes recentemente bateu no muro. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vem hoje a campo com Vaklik, o goleiro. Xhaka, Lacroix e Sushi fazendo ali a zaga. Leng de um lado, Riveros do outro. Frey e Serendier. Marcando ali no meio. Eliononci, Oberlin e Stoker. Aí o time dirigido pelo Rafael Vick. Aí o time do Basel. Vamos conferir a escalação do City. Aí o time do Pepe Guardiola. Vem a campo com Ederson, o goleiro número 31. Com Kyle Walker, Kompany, Otamendi e Delph. Fernandinho, De Bruyne, Gundogan. Na frente, Bernardo Silva, Agüero e Sterling. Aí o Manchester City. Apetua o árbitro, bola, bola. Vamos pros primeiros 45 minutos de jogo. E aqui vem levantamento de Bruyne. Primeiro pão. Gol! Kondogan! Kondogan! É do Manchester City! Cobrança do De Bruyne na medida. Gundogan! Desfio perfeito em cabeça. Tioveu o Sterling. Tioveu o Sterling. Cruzamento pro Agüero. Passou. Dominou o metade do Silva. Gol! É do Cine de novo! Bernardo Silva! Caiu no Agüero. Pé direito! Gol! Gol! É do Cine de novo! É do Cine de novo! Agüero experimentando do meio da menina! Bom pessoal, vocês gostaram da narração? Eu simplesmente achei que ficou sensacional. Deixa aqui nos comentários se vocês curtiriam jogar no FIFA com a narração desse tipo. Bom, eu sei que é uma narração diferente das outras. Já estamos carentes um pouco de narrador no FIFA 19. Porque como vocês sabem, o Thiago Leifert não é narrador. Então, realmente o André Henning se encaixaria certinho aos planos da EA Sports. Deixa aqui nos comentários se você queria o André Henning. Se você acha que outro narrador seria melhor no lugar dele, né? Qual narrador você preferir? Então, se você acha que o FIFA 19 virá 100 linhas de narração brasileira. Cara, todas essas possibilidades são justas, né galera? Eu vou ficando por aqui, velho. O vídeo de hoje foi bem curtinho. Foi só pra trazer esse rumor pra vocês. Apesar de muitas coisas indicarem isso do próprio narrador ter falado, eu prefiro tratar como um rumor. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra não perder as próximas informações. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E falou! Eu vou ficando por aqui, galera. 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 Eu vou ficando por aqui, galera.